E olha, o técnico Ailton Silva conversou com a nossa equipe de reportagem sobre as mudanças e o mistério na formação do time. Olha ele aqui no telão, Cláudio Rocha, explica pra gente tudo que vai rolar. Revela o mistério. Na atividade desta quarta-feira, o técnico Ailton Silva optou por fazer um treino fechado para a imprensa. Ailton, que mistério é isso? Olha, temos desfalques pra esse jogo, alguns jogadores suspensos, outros ainda temos dúvida. Então, eu também tenho dúvida ainda. Então, com isso, a gente tá procurando trabalhar todas as possibilidades. E nesse momento, o momento de pontuar, de ter que sair dessa situação, quanto mais a gente esconder o time do adversário, já que eu vou ter que mudar, se eu não tivesse que mudar, paciência. Mas, como vai ser necessário isso, quanto mais a gente dificultar pro adversário fazer a leitura, melhor. Você perdeu aí o Genivaldo, Flávio e Álvaro, o Madonna e também o Frontini não treinaram, também são dúvidas? É, esses dois a gente aguarda amanhã um posicionamento do departamento médico. Se eles estiverem liberados, vamos inserir no treino pra ver como é que eles participam, né, como que desenvolve o treino. Se caso eles não puderem ir pro jogo, eu já testei hoje duas situações. Amanhã eu dou uma reforçada pra ver qual que me agrada mais. No segundo tempo do jogo contra o Remo, você utilizou apenas um volante. A ideia é manter esse esquema? Olha, vai depender muito ainda dos jogadores que eu vou ter à disposição. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós vamos jogar num horário que ainda é quente em São Luís, o campo lá é pesado. E o adversário nosso vem no bom momento. Então eu ainda preciso tirar algumas conclusões pra ver se ainda dá pra entrar com o volante só ou se a gente começa com dois. E no decorrer do jogo a gente pode aí sim terminar com só. Ailton, treino secreto, ganha jogo? Olha, ajuda, né, ajuda porque do outro lado ele vai ter dúvida na nossa formação, dos jogadores que vão entrar. São jogadores que às vezes tem muita diferença, né, na característica. Tem jogador que é mais de beirada, jogador que é mais dentro e de repente num lance desse pode sim sair o gol e a gente conseguir uma vitória. Então, ajuda. Tem hora que ajuda, tem hora que não e a gente espera que ajude agora nesse jogo de sábado. Obrigado, Ailton. Bom jogo. Voltamos ao estúdio. Obrigado.